Tô pegado aqui, macegado, pô. Tô gravando, Toninho. É, Toninho. Tô gravando, Toninho. É, vamos andando. Eu quero que a senhora grava, Toninho. Muito obrigada. Toninho da onde? Toninho de Bela Vista. Toninho de Bela Vista? Pode chegar de Brasil e perguntar em qualquer bar. Nada, aqui vai pra São Paulo, meu amor. Eu sou irmão de Tereza, Sueli, dos pessoal que tava no fim de Eduardinho. Primo, primo de Matias. Eu sou do pessoal de... Sabe o que? Eu sou filho de Eduardinho, Matias. Ah. Tava dentro do Foro, em Brejões. Tô em um Carabon. É mesmo? Tabei com o Carlão há muitos anos. Tabei com E é casado? E tu é casado? Não. Disseram que eu tenho uma filha e a mulher tem marido. E eu vou aqui pra lá. Ah. É minha prima. Ah, pronto. Eu vou dizer quem é. Não pode dizer quem é. Não pode. Eu não conheço ninguém. O marido vai fazer isso. É. Então, ela vai gostar de mim, a velha e tal. Aham. Vai ver retardo. É da família Matias, né? É. Todo mundo é Matias. A senhora é de onde? Eu sou do Ceará. Ceará? É, mas eu moro em Camaçarim. Camaçarim Salvador. Pertinho. Com esse pé de ferro. aqui o meu terreno é aqui. É. Muito bonito. Dá um alô aí pra galera. Põe. Humberto dos Santos Pereira. Ave Maria. Alcaba. 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 Alcaba.